E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Ju e bem-vindos a mais um vídeo do TGI. Bom pessoal, a gente já trouxe para essa quarentena listas de filmes, listas de séries e hoje a gente vai trazer uma lista um pouco diferente aqui para o TGI, que é uma lista de livros. Não qualquer livro, né? Livros que viraram filmes. E aí eu espero que vocês gostem dessa lista, se vocês curtirem muito, então a gente pode fazer outros, com outros livros. A gente deu o costume aqui no canal, né? De fazer os vídeos livro versus filme com a Gi, do Wonder Gi, eu vou deixar aqui o canal dela, que ela também fala muito de livros lá no canal dela, então se inscreve lá também. Bom, primeiro livro. Eu vou falar seis livros, eu vou começar com um muito bom e terminar com um muito bom. Então fique até o final para saber qual vai ser o último. Bom, o primeiro livro, não podia ser diferente, estou aqui com o meu casaquinho da Corvinal, minha casa, vai ser Harry Potter. Harry Potter e a Pedra Filosofal. O livro de entrada no mundo mágico, vamos dizer assim, que se você ainda não leu, está perdendo tempo, é muito legal, é muito bom. É um livro que você pode falar assim, Ah, é um livro infantil. Sim, é um livro infantil, mas a saga não é. Então, conforme os livros vão, vai passando o ano em Hogwarts, os livros se tornam um pouco mais adultos. E é um livro, ah, eu adoro, sou suspeita para falar, mas vale muito a pena, se você ainda não leu, ou se você já leu e está nessa quarentena procurando coisas para fazer, pega lá na estante e dá uma lida. Uma coisa legal para você que tem Harry Potter, ter o livro, ou está pensando em comprar, o Wizard World, que é o perfil oficial de Harry Potter, ele está fazendo um Harry Potter at Home, que nada mais é que eles pegaram vários atores dos filmes, dos filmes de Harry Potter, dos filmes de animais fantásticos e da peça que está tendo em Londres, da Criança Maldiçoada, e os atores estão lendo os capítulos. O primeiro capítulo foi lido pelo Daniel Radcliffe, nosso eterno Harry Potter. Oi, eu sou o Daniel Radcliffe e este é o capítulo 1 do Harry Potter e o Filósofo de Stone. Foi bem legal, eu estou acompanhando, está bem legal, porque como é um livro infantil, vamos dizer assim, para você treinar seu inglês é bem legal. O segundo capítulo foi lido pela Hermione, a atriz que faz Hermione, no teatro, então cada capítulo um ator vai ler e assim, em duas semanas você devora esse livro, ou até menos, mas vamos supor que você lê devagar, vamos dizer assim, em duas semanas você vai devorar esse livro. Bom, o segundo livro que a gente tem aqui é um romance, é para aquelas pessoas que adoram romance, como eu, eu adoro livros de romance e filmes de romance, o que é Um Dia. Um Dia, gente, é... não sei, eu acho que está entre os meus filmes favoritos e livros favoritos, essa não é uma lista dos meus livros favoritos, mas calhou que três dos meus livros favoritos estão nessa lista. Um Dia é um deles. Um Dia trata a história de dois amigos, a Emil Dex, que eles sempre se encontram, é sempre, o livro sempre acontece no dia 15 de julho, julho. Então, todo dia 15 de julho acontece alguma coisa na vida deles, que eles compartilham, e é muito legal ver a evolução dos personagens, é um livro, ai, você vai se apaixonar pelos personagens, é um livro muito, muito é a russa, porque, tem hora que você vai querer matar os personagens, tem hora que você vai amá-los de paixão. É um livro totalmente rápido, mesmo sendo meio grande, ele tem, sei lá, 400 páginas, ele é rápido de ler, ele vai te envolver nessa época de quarentena. Eu acho que a gente está precisando de livros que... Não livros tão sérios, né? Tipo, que nos transporte para outros mundos, então, um dia, se você é fã de romance, está aí. Um dia, acho que não está nas plataformas digitais, o filme, mas aí você vai encontrar, já aparece, eu vou deixar aqui, se está ou não na Netflix, tá? Para vocês poderem assistir. Bom, o segundo livro vai estar em e-book, porque eu não tenho ali em forma física. Continua nessa linha de romance. Para todos os garotos que já amei, a história de Lara Jean, as suas cartas, Peter Kavinsky, já tem dois filmes originais da Netflix, então, se você é da onda do romance, eu aconselho muito, é um livro, é gostoso de ler, então, e filme original da Netflix, já tem os dois, então, já dá para ir, sei lá, até o segundo, depois do terceiro, eu tenho que acabar de ler, mas a gente tem vídeo aqui no canal sobre livros, filme de para outros garotos que já amei também, é bem legal. Bom, e nessa onda originais da Netflix, o quarto, o quarto livro é Bird Box, que a gente também tem vídeo aqui no canal sobre ele, Bird Box, ah, eu assisti, gostei, mas achei mais ou menos. Leia o livro, é sensacional o livro, a gente comentou quando fez o vídeo aqui com a Gi, que, tipo assim, é, nossa, é incrível, as sensações que você vai tendo no livro são muito diferentes, porque o livro, ele te traz uma carga emocional muito maior, né? Então, eu acho que é por isso que a gente tem que também ficar mais abertos, não só nesses tempos, só ficar vendo filmes e séries, também dá aquela abertura para os livros, que vale muito a pena. Bom, o quinto livro é meio que uma, vamos dizer assim, eu não aconselharia vocês a assistirem ao filme, mas é legal para o que você leu, aí você pode falar mal. Falar mal não, porque deve ter gente que gostou do filme, mas quando você lê o livro, é muito diferente a experiência, que é divergente. Divergente foi lançado um pouco depois de alguns vorazes, você pode até comparar, ah, cópia, não, eles têm alguns pontos que eles poderiam querer tratar em comum, mas são bem diferentes. O livro em si é bem gostoso de ler, é bem, ele vai te levando, sabe, você vai querendo ler, ler e querer acabar. São três também, é divergente, insurgente e convergente, só que não tem todos os filmes, eles pararam de fazer, eu só assisti a que está a parte um, no último, que eu nunca achei para assistir, a parte dois, eu nem sei se tem, mas porque eles mudaram bastante, né, do livro para o filme, é legal até você ler, comentar, o que você acha, mas o filme, o livro vale a pena, é bem escrito, não vamos comparar também com o Jôs Vorazes, de novo, são livros diferentes, mas o livro vai te levar para uma realidade paralela, bem, bem interessante, se você for parar para pensar na história, e no pensamento que a autora, que a Verônica Roth, teve, de querer, te colocar naquele modo, então, e isso é legal, isso é legal do livro, e o último, mas não é muito importante, porque, a gente começou com o top, vai terminar com o top também, é ele, Jôs Vorazes, que a gente está devendo aqui, para fazer para vocês aqui, o livro versus filme, só que quarentena não está deixando a gente se encontrar, Bom, Jôs Vorazes, gente, é simplesmente, um dos livros, que você vai ler, e vai querer ter na estante, e às vezes, reler, eu li ainda uma vez, acho que eu preciso, dar uma, ler de novo, porque é tão gostoso, Jôs Vorazes tem os filmes, Netflix, tanto na Netflix, quanto na Amazon, e Jôs Vorazes, assim como o Divergente, ele quer mostrar uma história, um mundo, diferente, né, e ele vai te levar por um mundo, que você vai começar a pensar, em coisas muito importantes, cada livro, é importante, você vai vendo a construção dos personagens, a Jôs Vorazes, em Chamas, e a Esperança, os filmes são tão bons quanto, mas recomendo, muito mais o livro, e também, rapidinho de ler, tem 400 páginas, 390 e poucas, mas assim, quando vocês acabarem, vocês vão querer, já ler o próximo, e ler o próximo, e quando vocês acabarem, a Esperança, vocês vão ficar, com aquela sensação, de quero mais, e, vocês vão ter mais, agora, eu não sei quando lança, exatamente, mas, a autora, a autora, Susan Collins, ela escreveu um livro, que ele, acontece antes dos Jogos Vorazes, né, antes de, da Katnins, e antes de tudo, que eu não lembro o nome, alguma coisa de canções, eu vou deixar aqui, o, como fala? a capa do livro, então, e é bem legal, para a gente já, ir se aquecendo, são livros rápidos? Eu li rápido, e às vezes, eu leio devagar, então, eu espero, que vocês tenham gostado, se vocês já leram, algum desses livros, que a gente, que eu falei aqui, deixa aqui nos comentários, qual você mais gostou, filme, o livro, se você só assistiu, filme, ou até mesmo, se você só lê o livro, né, e, porque vale a pena, você fazer essa comparação, entre os dois, e, não, não se esqueçam, de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, para a gente saber, que vocês gostaram, porque a gente traz mais, dessas listas, até de livros, aí, e também, nos seguir lá no Instagram, porque a gente pode levar, essas listas, lá para o Instagram também, então, é isso pessoal, até semana que vem, e tchau!